O que é que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? No Velho da cidade... ...no Velho da cidade pra cá Quanto vai chegar no Norte da BGF? É bom que tá apelado. É bom que tá apelado. É bom! Tá descendo certo! Bota agora aí... Isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso?